E ninguém soube, mas a gente sabia. Porque o problema não é o povo saber, é a gente defeito. Por mais que diga fulano é um anjo, só ele é que sabe. A pequena angelitude que tem na presença dos seus graves problemas. Daí o medo de hoje é um remanescente da consciência de culpa de ontem. Essa é a causa. E a terapia. Divaldo, uma pergunta de Jorge, presencial. A pessoa que apresenta muito medo, ficando constantemente de sobreaviso, com todas as coisas que fogem ao normal, como ela pode melhorar desse estado? Viajando para dentro. O medo é o resultado de uma consciência de culpa. Às vezes, não sabe o motivo, mas ele está embutido. Algo que nós praticamos ontem, nesta ou noutra existência. E ninguém soube, mas a gente sabia. Porque o problema não é o povo saber. É a gente defeito. Por mais que diga fulano é um anjo, só ele é que sabe. A pequena angelitude que tem na presença dos seus graves problemas. Daí o medo de hoje é um remanescente da consciência de culpa de ontem. Esta é a causa. E a terapia? Bom, isso já aconteceu. Não vai acontecer. Novamente. Ninguém me vai desmoralizar. Ninguém me vai desmascarar. Porque eu não estou usando máscara. Eu estou assim. Mas eu não sou assim. Então, fazemos uma autoterapia. Daí nós vamos ver as pessoas que têm conflitos e parte para o medo de gente, o medo social, se refugia numa patologia de natureza perturbadora ou numa outra patologia muito comum aos autistas, a agarofobia, medo da multidão. Porque no passado houve algo feito pelo indivíduo que a ele fez também um grande mal. Cometeu um crime diante de muita gente. Não foi punido pelas leis. Então, carregue essa culpa. Liberte-se da culpa. Nós não somos culpados. Somos responsáveis. Eu acho isso lindo. Nós não temos pecados. O que é pecado? Pecar contra Deus. Mas quem já viu a lagartixa pecar contra o crocodilo? Não tem como, coitadinha. Então, nós não pecamos contra Deus. Nós erramos a aplicação das lições de Deus. Então, nos reabilitemos. Eu errei, mas agora eu estou até muito bem. De vez em quando eu me elogio. Porque eu aprendi a me amar. Então, vamos dizer, uma cilada. E eu consegui ficar sereno. Então, eu me lembro de uma anedota. Que um homem foi a uma igreja protestante. Ele era um hébreu, quanto mais. E os seus irmãos de crença educaram-no a não beber álcool. Dizendo que ele ia para o inferno eterno. E com medo do inferno, ele deixou de beber. Mas quando ele ia à igreja, certo dia, ele vinha pela rua e havia um bar junto da igreja. E ele dizia, meu Deus, se eu passar por aí, eu entro. Ficou naquela coisa e deu um salto. caiu na porta da igreja. E aí ele dizia assim, oba! Um salto desse merece um trago. Porque é tão impregnado em nós que até para justificar o bem, a gente dá um arranjozinho. Então, quando algo de bom me acontece, digo, oba! Aí eu dou o salto, mas não pôr no trago. Porque já me vi livre do trago. Daí, portanto, é a forma melhor de nos libertarmos do medo. E outro item, muito importante, não tenha medo de ninguém, porque todo mundo tem defeito. Então, quando alguém diz assim para mim, você é um covarde, eu digo, a pessoa está jogando o seu conflito em mim. É uma terapia. Humilhar o outro para rebaixá-lo, porque eu não consigo subir até onde ele está. Então, me dá uma alegria de ser imperfeito. Porque se eu fosse perfeito, não estaria mais aqui. E a terra aqui para nós. É tão bacana que vale a pena a gente estar até remendado, pés descalços, joelho desconjuntado, expressão do apóstolo Paulo. É evoluindo para aquele que é a beleza, que é a transcendência. Ele e Deus são uno. Estão unidos, não são um. Unidade. Em espanhol, isso fica muito bem. Quando em espanhol, uno, dos, tres, é numeral. Em português, fica um pouco complicado, porque quando dizemos uno, queremos dizer unidos, único. então, eu sou um com Deus. Eu sou uno com Deus. Estamos tão identificados que nos mesclamos, mas não nos misturamos. Porque Deus é a causa e eu sou o efeito. É o momento da aplicação da bioenergia. Quem sintonizar, se beneficiará. É o nosso momento culminante. a doação de fluidos em que o mundo espiritual já presente vai atender nos particularmente a cada um de nós nas suas graves preocupações. Pedimos aos médiums, aos trabalhadores da aplicação do passe para que tomem os seus lugares. E vamos falar a Jesus com intimidade. A nosso terapeuta divino com ternura. Ó, Senhor, Tu disseste que o Pai é feito de misericórdia. Então, não apelamos mais nem para o amor, nem para a caridade, mas para a misericórdia. Que o Pai tenha misericórdia de nós e nos possa atender de maneira especial nesse momento em que estamos afligidos, inquietos, em que o Brasil é estertora e a nação brasileira se prepara para o futuro. Permite, Senhor, que os espíritos nobres amparem os médiums para que eles possam doar-se e nós beneficiarmos dessas energias espirituais. pedimos-se por nós próprios, por aqueles a quem amamos, nossos afetos familiares, amigos e, por que não, nossos inimigos, nossos desafetos, permitem que saímos daqui com a alma luarizada, com as vibrações dinâmicas em nosso corpo, em nossa psique, com entusiasmo, sem o tormento da ansiedade, a depressão, a angústia e o carreiro de enfermidades orgânicas. Também te pedimos pela nossa casa, esta casa que te louva e te ama por aqueles que a dirigem, por todos aqueles que nos ajudam, frequentadores ou não, por essas almas gentis, caridosas e amigas que estão em toda parte. Pedimos-te pelos filhos do Calvário, os irmãos sofredores que nos buscam para receber a cooperação do nosso sentimento, impulsionando-os à vivência social e humana. Nós te pedimos pelos suicidas, por aqueles que perderam a fé e se debatem nas angústias. ó Senhor, também nós te pedimos pelos espíritos maus que se comprasem na prática do mal, na perturbação, na desordem. Abençoa nossa água em Caná, mudaste o sabor do líquido a pedido de tua mãe, aqui, a pedido de nossa aflição, suplicamos que transformes a nossa água em medicamento para nossas angústias e dores, mas sobretudo te pedimos paz, paz pessoal, paz no lar, no grupo de trabalho, paz no Brasil, paz na terra. Que ao sairmos daqui, levemos propósitos melhores para nossas vidas. E em nome de Deus, de Maria, a rosa mística de Nazaré, em teu nome e dos guias espirituais, encerramos a reunião desta noite, com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião. e am amém? E aí